E aí pessoal, tudo bom com vocês? É hoje que a gente se realiza, filho É hoje que a gente se realiza A gente vai tá vendo aqui um vídeo aqui do João Estrela Dando uma surra na filha do Jotaro No joguinho de Jujo Não, tipo eu quero ver até que joguei isso aqui Porque esse pau agora eu fiquei com vontade de jogar, tá ligado? Deu até vontade de jogar, eu sempre gosto de jogar Eu gosto de jogar algum jogo, tá ligado? É sempre bom, se você quiser participar das minhas lives É só entrar no grupo que tá no WhatsApp Aí embaixo aí, tá ligado? Tá na descrição O grupo do WhatsApp, ou você pode me seguir Simplesmente lá na Twitch, o link também tá na descrição Me segue lá, vem enquanto tá em live, tá ligado? Segunda quinta-feira tá em live, então vai lá Então só vamos ver aqui então Bom dia, já começou chamando o agente de caralho Então vamos Ih caralho, aí sim, aí sim Meu Deus É, pô Ô chat Entra fora, viu filho Boa Cara, eu tô de personagem O Johnny É por isso que eu não discordo Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Cara, ele é aleijado no jogo, mano Se eu perder é porque meu personagem é paraplégico Apesar de que eu consigo Botaram o aleijado no jogo, mano Que porra é essa? Essa puta tem o Zawarudo Mas ele não é páreo pra esse cadeirante fodido Vai Johnny Mete um socão na cara dessa piranha Isso garoto Tem que bater em crianças mesmo Obrigado por me deixar surdo Fica essa desgraça Deu um Zawarudo, mano Que cena maravilhosa Tem uma garota de desenho japonês Usando o Zawarudo Enquanto o Johnny é chutado por um cavalo Que ele deve ter tirado do próprio Koo E ainda tem outro Johnny Agachando numa piroca de borracha Que jogo perfeito Vai Johnny Espanca essa pirralha fedorenta É de graça Ele esqueceu que ela é jado, mano Tá porra Mano Meu Deus Oxi Tá bom Tá porra Tá porra Ei, mas o cara ia apelar um Viwamaki O cara acertou um soco, mano Tá porra Um saco de lixo Oxi Que porra é essa, mano? Como os caras são engraçados, né? Esses caras que fizeram essa bosta desse jogo Vocês são hilarios Parabéns, seu derrumbado Ai, eu quero dar pano pro passarinho, mano Ai, que porra é essa? Caralho Eu vou fingir que eu arranhei pra uma gaivota fodida O negócio tá feio Eu mesmo vou ter que escolher o adversário Que porra é essa, mano? Eu não perco a dificuldade Já sei É essa lambisgoia mesmo Ai, a Jolene Ninguém perguntou o caralho Já começou fazendo burrice KKK Tá tomando a surra de um paraplégico de merda O que é isso, Johnny? Oxi, Johnny Caralho, Johnny Oxi, é suspeito Olha que covarde Ela sabe que eu não posso correr E mesmo assim Ela me amarra com essas cordas feitas A partir da bunda peluda dela Ela deve tá vendo algum outro stand Que eu não esteja conseguindo ver Não é possível ela ser tão retardada Já chega de brincar Hora de acabar com isso O jogo vai ser bom, hein, mano? Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Esse vídeo foi muito bom, mano Por mim ele poderia ser meia hora pra cima Brincando, tá ligado? Porra Porra, deveria fazer mais vida assim, João Estrela Ficou muito bom, mano Meu Deus, mano Mano Todo dia eu me surpreendo mais com esse canal, mano E eu tenho mais certeza Cada vez que é o melhor canal do YouTube É o do João Estrela, mano Bom Mas era isso Se você gosta de react Se inscreve no canal aí E é nóis, mano Entra aí no grupo Que tá aí na descrição Ou me siga na Twitch Se você quiser me ver Assistindo o Jojo Tá aparecendo aí na tela A playlist de eu assistir Na primeira parte completa Beleza? Beleza Então é nóis Valeu, falou Fui